Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bora para mais uma receitinha? Uma xícara de água quente, uma xícara e meia de açúcar, gelatina de morango e gelatina sem sabor. Começo hidratando a gelatina sem sabor com 6 colheres de água. Vou levar ao microondas por 15 segundos. E agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui no bol da batedeira e vou mexer bem. Enquanto isso, você já aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Depois de tudo bem misturadinho, eu vou colocar aqui para bater com a batedeira na velocidade alta por aproximadamente 10 minutinhos ou até ficar assim, ó, bem cremosinha. Este é o ponto. Passo um pouco de óleo em uma forma que tem 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento e vou colocar aqui o conteúdo da massa, metade dessa massa aqui. Vou dar uma pequena nivelada aqui e vou levar para a geladeira por aproximadamente 15 minutinhos ou no congelador por 3 minutinhos. Pego aqui o restante da massa e vou colocar corante em gel vermelho. Eu começo colocando umas gotinhas do corante em gel aqui na espátula para poder não ficar aquelas pontinhas mais escuras e vou dissolvendo. E aqui é bem aleatório, você vai colocando aí de acordo com a cor que você preferir. Coloca um pouco mais ou um pouco menos de corante. E agora eu vou misturar tudo aqui nessa massa e mexer bem. A primeira camada da maria mole, esse rosa mais clarinho, já ficou bem consistente e agora eu vou colocar aqui em cima a outra parte da maria mole, que é essa camada que a gente misturou, eu coloco o rosa um pouquinho mais escuro. E eu vou espalhar bem aqui em cima dessa superfície, deixar o mais retinho possível e vou levar novamente para a geladeira, vou deixar lá por aproximadamente 1 hora até ficar bem consistente. Enquanto isso, vou preparar aqui o coco para a gente polvilhar as nossas maria mole. Que eu coloco 50 gramas de coco ralado, aqui eu estou utilizando um coco bem fino e eu vou colocar também um pouquinho desse corante em gel, que vai ajudar na coloração para deixar a maria mole com uma cor mais escura. Se você não quiser, não precisa dar essa coloração no coco, você pode fazer aqui deixando o coco branquinho mesmo, só que ele vai ficar um pouquinho mais claro. E aqui para dissolver bem, eu coloquei umas gotinhas de água aqui nesse corante em gel e vou mexendo com a mão mesmo, que ele vai ficar bem uniforme. E olha só que lindo que fica, fica bem rosadinho. E agora eu vou pegar os pedaços de maria mole e vou passar aqui. A maria mole já ficou assim, ó, bem consistente, aqui se passaram mais ou menos 1 hora e meia. E agora eu vou cortar aqui com o auxílio de uma faquinha, é bem fácil, bem simples, os tamanhos aqui desejados. Eu fiz alguns cubos, né, uns pedaços bem grandes e já vou passar aqui no meu coco. Olha só que linda que fica a nossa maria mole. E é bem facinho, é só passar aqui no coco, ó, e ele já vai grudando tudo aqui na maria mole. Vou repetir esse processo com o restante da massinha. Repeti o processo aqui com outras gelatinas, amarela e verde. E olha o resultado, ficaram simplesmente maravilhosas. Uma delícia, além de muito gostosa, saborosa, ficaram também muito bonitas. Essas mais clarinhas, veludadas, assim, ó, como essa verdinha, eu coloquei o coco sem tingir. E ele fica com esse aspecto bem aveludado, bem clarinho. Espero que você faça essa receitinha aí na sua casa e que você goste bastante. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!